O que é que achaste aqui da formação de hoje? Então... Espera, tens que... Não, 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 mete assim, mete assim, cá em baixo. Cá, aí está bom, aí está bom. Então eu vim aqui mais no meu despertador, e eu ouvi histórias, e pronto, só queria perceber, assim, a perspectiva de pessoas que não acertaram bem na sua carreira à primeira. E pronto, e acho que vim muito mais rico, saio daqui muito mais rico do que vim. E está aqui muita pressão. Ah, eu vou mudar, eu vou mudar. E pronto, é isso, é isso, eu gostei muito, principalmente ouvir, não tanto participar, pronto, porque sou mais novo, mas pronto, foi muito enriquecedor. Vês-te a aplicar um sistema destes, de um MLA, na tua vida, no futuro? Sim, claramente, com algumas alterações, pronto, para mim, mas claramente vês-me, identifiquei-me muito com estes dois pontos, daquele quadro principal. Ok. Fiz.